Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora das notícias É, notícias aqui no Web Jornal do Paulo Maciel O seu jornal de notícias resumidas a cada dia Web Jornal do Paulo Maciel de segunda-feira, 18 de março de 2019 É, segunda-feira tá aí Como é que tá a sua segunda-feira, você que tá assim, meio sonolento Meio sem vontade de trabalhar, pois é É aquela cefaleia pós-alcoólica Vamos pensar positivo, vamos pensar pra cima Não é isso? Vamos dar um up na vida Eu sei que segunda-feira é difícil, principalmente pra quem caiu na balada no fim de semana Mas bola pra cima, a semana começa Bem, vamos à cotação dos produtos agrícolas do café No fechamento dos negócios, na última sexta-feira No Centro de Comércio de Café de Vitória A saca de 60 kg do café em grão Olha, o Arábica Tipo 6 fechou a semana passada cotado a R$ 375,00 O Arábica 7,00, R$ 335,00 E o Conilon 7,00, R$ 291,00 Cotação dos combustíveis na refinaria da Petrobras O litro da gasolina, no último sábado na refinaria da Petrobras, R$ 1,82 Óleo diesel, o litro R$ 2,18 Gás de cozinha, botijão de 13 kg O gás liquefeito de petróleo, GLP R$ 25,33 Um preço que vigora desde o dia 5 de fevereiro Na última sexta-feira, no fechamento dos negócios no mercado financeiro O dólar comercial foi cotado a R$ 3,82 E a Bolsa de Valores em São Paulo Teve alta de 0,54% Na maior pontuação de sua história O recorde de pontos 99.136,74 pontos O salário mínimo em vigor vale R$ 998 A taxa básica de juros anual do país, a Selic Está fixada em 6,5% Vamos a outras notícias para você Que acessa o webjornal do Paulo Maciel No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com No facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio E no canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel Vamos falar da declaração do imposto de renda Já fez a sua? Já fez a sua declaração do imposto de renda? Está na hora, hein? Está na hora, não deixe para a última hora Que fica muito difícil, né? A declaração do imposto de renda 2019 Deverá ser entregue No máximo, olha Até 30 de abril Não pode passar do prazo, não Se não tem multa É, a multa Para quem não entregar Dentro do prazo 30 de abril Vai de R$ 165,74 Até 20% do imposto devido Então, vamos apressar aí Essa declaração Vamos lá A declaração anual Ela é obrigatória Para quem recebeu Mais de R$ 28.559,70 Anotou aí? Quem recebeu Mais de R$ 28.559,70 Em rendimentos tributáveis Como salário Aposentadoria E aluguéis O microempreendedor individual O MEI Também deve fazer A declaração de pessoa física É Desde que Ele tenha obtido Rendimentos tributáveis Acima de R$ 28.559,70 É O MEI também tem que fazer Se recebeu Mais do que Esse teto aí Em relação A atividade rural Está obrigado a apresentar A declaração Quem teve Receita bruta Superior a R$ 142.798,50 Deu para entender isso? São números Você tem que ir anotando Então, a atividade rural Está obrigado a apresentar A declaração Quem teve receita bruta Superior a R$ 142.798,50 É Gente A pessoa física Residente no Brasil Que recebeu Rendimentos Isentos Não tributáveis Ou tributados Exclusivamente Na ponte Cuja soma For superior A R$ 40.000 Também está Obrigada a declarar Então Não tem A pessoa isenta É Pessoa física Residente no Brasil Pessoa física Que recebeu Rendimentos isentos Não tributáveis Ou tributados Exclusivamente Na fonte Cuja soma For superior A R$ 40.000 Também está Obrigada A declarar Então Você tem que Observar Tudo isso Se você tiver dúvida Com o seu contador É bom Se a pessoa tem dúvida Tem que Correr atrás De um profissional Mas Se você tem Condição de fazer Por conta própria Faça Mas tendo dúvida Consulte um profissional Um contador Para você Não ficar devendo O leão E depois Cair na malha fina E pagar multa Não é legal Isso Olha Vamos falar Da previdência social Porque A previdência social A reforma A nova previdência Ela é essencial Para que Quem está Na atividade Hoje Como Funcionário público Da união Receba seus salários Porque Senão O país pode quebrar O presidente da câmara O deputado Rodrigo Maia Do DEM Do Rio de Janeiro Do Democratas Ele avalia Que a reforma Da previdência Pode ser votada Pela comissão De constituição E justiça A CCJ Até o dia 27 Ou 28 De março Primeira etapa De tramitação Da proposta A comissão Deve ser instalada Logo Rodrigo Maia Considerou inócua A decisão Dos líderes partidários De só votar A proposta Da CCJ Após o envio Do projeto Que trata Da aposentadoria Para militares Então Até o dia 27 Ou 28 Na comissão Deve ser votado Na comissão De constituição E justiça É um passo É o primeiro passo Para depois Ir para O plenário Então o que vale Mesmo a votação No plenário Mas já é um passo Agora eu quero falar Para vocês Sobre o ensino Em casa Você está afim Você que é Homem Você que é mulher Você que tem filho Você que tem filha Você está afim De Que seu filho Estude no Homeschooling É Homeschooling É o ensino Praticado em casa Pois é Para preencher O vácuo E colocar Famílias A margem Da ilegalidade O ministério Da mulher Família E direitos humanos Em ação conjunta Com o MEC O ministério Da educação Prepara Uma medida Provisória Para regulamentar A educação Domiciliar No Brasil Quer dizer Vai ser enviada Uma medida provisória Ao congresso A medida faz parte Do pacote De medidas De metas Apresentado Pelo governo federal A serem cumpridas Nos primeiros Cem dias Dessa Nova administração Que é o governo Do presidente Jair Bolsonaro O texto Está em fase De elaboração Mas apesar De ainda Não ter data Prevista Para ser enviado Oficialmente Ao congresso Pode ser levado A apreciação Da casa Até o fim Do mês Então É o ensino Em casa Gente A modalidade De educação Escolar É chamada De Home Schooling É o nome Em inglês Quando os pais Decidem Que suas Crianças Serão ensinadas Em casa Elas não vão Para a escola Estipulando Então Regras próprias Horários E conteúdos A serem estudados Essa modalidade Ganhou força Em meados Da década De 1970 Nos Estados Unidos Apesar de difundida Em mais de 60 Países Essa medida Não está prevista Na legislação Brasileira Por isso Vai haver Uma medida Provisória Para regulamentar A situação Aí vai para o Congresso Aí começa a vigorar É lógico Que precisa Da aprovação Do Congresso Mas Ela já começa A vigorar A partir Do momento Que o presidente Envia ao Congresso Olha Bikes pedaladas Pelas mãos Já viu isso? Bikes pedaladas Pelas mãos Na grande vitória Gente É A partir de ontem Ontem Domingo O bike VV Passou a contar Com bicicletas Que são pedaladas Pelas mãos Essas bicicletas Essas bikes São destinadas Às pessoas Portadoras De deficiência Física Ou então Que tem Mobilidade Reduzida Serão duas bikes Com essa característica No sistema De compartilhamento De bicicletas De Vila Velha Então É algo novo Que está surgindo Bikes pedaladas Pelas mãos Para as pessoas Portadoras De deficiência O ponto de retirada E de devolução É a praça Do ciclista Na praia De Itaparica E os usuários Podem utilizar Equipamentos Aos domingos Das oito Das oito Às quatorze Horas É uma novidade É uma novidade Começou ontem Domingo Dia 17 A bike Pedalada Pelas mãos É uma medida Inclusiva Os deficientes Estão tendo Hoje em dia Calçadas Próprias Para os Deficientes Visuais Aquelas calçadas Que tem Um piso Todo cheio De rodinhas Para que eles Possam Se orientar Tem também As rampas De acesso No lugar Das calçadas E outras medidas Que vem sendo Tomadas Nas ruas Nas calçadas Também Estão sendo Feitos Estão sendo Providenciadas Aquelas rampazinhas Da calçada Para a rua Para que Quem está Em cadeira de rodas Possa subir Ali Com maior facilidade Os ônibus Já tem Aqueles elevadores Para os Portadores De deficiência Enfim É a inclusão Vamos a outras notícias Nesta segunda-feira 18 de março De 2019 Olha A prefeitura De São Paulo Quer multar Quem for Pego Fumando Cannabis Sativa Sabe o que é Cannabis Sativa É o nome oficial Da popular Maconha É Cannabis Sativa Então a prefeitura De São Paulo Quer multar Quem esteja Fumando Porque a Cannabis Sativa É um Tóxico E é ilegal Então olha só A prefeitura de São Paulo Está Pensando em Multar Já tem lá A proposta Quem fuma Maconha Em ruas E praças O objetivo É inibir O uso De drogas Ilícitas Os guardas Civis Os guardas Municipais Poderão Multar É Gente É Está pensando O que? Vamos ver Se essa medida Ela vai Realmente Pegar Porque A gente não Sabe ainda É algo novo A gente não Sabe como Isso vai Acontecer Na prática Inclusive Os menores Serão atingidos Menores E moradores De rua Já há Críticas E há também Quem apoie Lógico Tem os dois lados Na democracia A gente tem que aceitar Os dois lados Sem trocadilho Na democracia A gente tem que Respeitar Os dois lados Não digo aceitar Mas respeitar Os dois lados Mas eu sou favorável Em princípio A essa medida Em princípio A gente Eu não conheço ainda Não vi o teor Do projeto Mas é É importante Eu quero ver Como é que vai multar Menor Aí o pai Que vai pagar Como é que vai multar Morador de rua Que não tem dinheiro E quem vai pagar Para ele Ou ele vai preso Então Eu não vi ainda Não conheço O teor do projeto Da prefeitura De São Paulo Mas o objetivo É inibir O uso de drogas ilícitas Eu me lembro Quando eu estava No Rio de Janeiro Eu sou militar Da reserva Da marinha De guerra do Brasil Quando eu estava no Rio Eu fumava cigarros Cigarros Comuns Não é nada ilícito Mas era o cigarro comum E na época O prefeito Me parece que era O Marcos Tamoio Ele publicou um decreto Proibindo Fumar dentro dos ônibus E quem fumasse Teria uma multa Considerável na época Eu creio Que muita gente Naquela época Começou a deixar De fumar Por causa da medida Eu mesmo Fumava bastante Eu fumava cigarros LS Cigarro Galaxy Eu fumava E de repente Nos ônibus Eu passei a me conter Eu falei Não posso fumar Dava vontade Mas não posso Porque a multa Era considerável Agora A prefeitura de São Paulo Querendo Multar As pessoas Que fumam Drogas ilícitas Vamos ver Como é que vai ser Isso ainda vai repercutir mais Vai ser Trazido para o debate Certamente Vamos ver Como é que vai acontecer Olha Um hotel Lá no Rio de Janeiro Um hotel conhecido Eu sempre viajo Para o Rio de Janeiro Eu já passei perto Desse hotel O hotel Novo Mundo Ele é de 1950 É um hotel tradicional E ele será fechado O hotel Novo Mundo De 1950 Fica ao lado Do Palácio do Catete Ele tem uma história Parece que foi O presidente Getúlio Vargas Que pediu Que fosse construído Esse hotel E agora Ele vai ser Desativado 69 anos De história Nesse hotel Presidentes Se hospedaram O Rei Pelé O Edson Arantes Do Nascimento Nosso querido Rei Pelé Maior atleta do mundo Se hospedou lá Muitos outros famosos Se hospedaram Neste hotel Que fica lá No Catete Perto do palácio Antigo palácio Do governo Do presidente Presidente da república Pois é Um hotel Que vai ser Desativado Vai ser Não vai mais Funcionar Como hotel E é Um imóvel Que faz parte Da história Do Rio de Janeiro Deixa eu ver Ah sim Deixa eu falar pra vocês Aqui de Colatina O Terço dos Homens Hoje Nesta segunda-feira Tem o Terço dos Homens Às 18 horas e 15 minutos 6 e 15 da noite Missa Às 19 horas Com o Padre Fábio Então 6 e 15 da noite Tem o Terço dos Homens E Às 19 horas A Missa Com o Padre Fábio Chagas da Silva E hoje também Tem terço Na comunidade Santa Luzia Alto Vila Nova Será Às 19 e 30 19 e 30 Comunidade Do Alto Vila Nova Santa Luzia Vamos lá Mais notícia Aqui rapidinho Pra você Meu amigo Minha amiga Que acessa O webjornal Do Paulo Maciel No último fim de semana Militares da Terceira Companhia Do Batalhão Da Polícia Militar Ambiental Apreenderam 22 quilos De roubá-lo Que estavam sendo Comercializados Irregularmente No bairro Pedra d'água Em São Mateus No litoral norte Do Espírito Santo Um homem De 28 anos Foi detido A equipe Chegou ao endereço Do comércio Por meio De uma rede social Onde uma mulher Anunciava a venda De peixes Da espécie Roubá-lo Em tamanhos Proibidos por lei Olha aí A pessoa foi flagrada Pela internet De posse da informação A equipe Prosseguiu ao local E constatou Que Realizava-se A venda de peixes Sem tamanho mínimo Para comércio O homem Detido Foi conduzido Ao departamento policial De São Mateus O pescado Foi doado Para a associação De pais e amigos De excepcionais A pai É porque o peixe Já estava Pescado mesmo Foi ilegal Foi apreendido Mas o peixe Está em condições De consumo E foi doado Esse peixe Essa quantidade de peixe Foi doada Para a pai Está certo Então é uma notícia Para você Interessante Que não pode Você Comercializar um peixe Que esteja Fora dos parâmetros Legais É Tem medida Tem peso Você tem que verificar Se você é pescador Comerciante De pesca Tem que observar isso E a polícia civil Encerrou uma operação Que prendeu Olha Mais de 80 Suspeitos De tráfego É Suspeitos De tráfego Em Cachoeiro De Itapemirim No sul do estado Do Espírito Santo A polícia civil Finalizou Na Na última terça-feira A operação Tropas De crime 81 pessoas Foram Indiciadas Por tráfico De drogas 22 inquéritos Foram Instaurados As principais Prisões Ocorreram Nos bairros Zumbi Rubem Braga Bela Vista Vilagem da Luz Aeroporto Nossa Senhora da Penha E Novo Parque Cachoeiro De Itapemirim 80 Mais de 80 Suspeitos De tráfico De drogas Gente O delegado Responsável Felipe Vivas Informou Que a operação Foi iniciada Em 24 de março Do ano passado É uma operação Longa É Ele disse Que a polícia civil Decidiu realizar A ação Com o intuito De combater O tráfico De drogas Em todo o município Foram iniciadas As investigações E depois Os policiais Foram aos bairros Mais perigosos Com o objetivo De desarticular Os grupos Criminosos Que disseminavam O tráfico De drogas De forma mais Violenta Das 81 Das 81 Pessoas Indiciadas 15 Olha só 15 são Além de traficantes Homicidas Homicidas Quem mata O outro Extremamente perigosos Esses homicidas Investigados Por vários homicídios Olha aí De acordo ainda Com o delegado Os 12 meses Da operação Tropas do crime Resultaram Na apreensão De armas De fogo Drogas Valores em espécie E veículos Puxa vida Parabéns O delegado Felipe Vivas E a polícia Civil De Cachoeiro De Itapemirim Por essa Operação Mais de 80 Mais de 80 Criminosos Presos Pela polícia Civil Envolvidos Com tráfico De drogas Acabando Com as famílias Porque o tráfico De drogas Acaba Com a vida De qualquer pessoa Olha aí Vamos falar de coisa Mais interessante Oficina de oração E vida Uma nova evangelização Que tal você fazer A oficina De oração E vida Eu já fiz Essa oficina É pra aprender A orar A aprender A viver melhor É uma reflexão O idealizador E fundador Das oficinas De oração E vida É o Frei Ele já é falecido É o saudoso Frei Inácio Larrañaga Sacerdote Capuchinho No transcorrer Das reuniões Você será Conduzido A relacionar-se Com Deus Como um amigo Manusear a Bíblia Entender o que Deus Quer Nos dizer Orar com a Bíblia Sentindo a presença De Deus Seu consolo Sua força E sua paz Libertar-se Libertar-se das tristezas Ansiedades E angústias mentais Livrar-se Dos ressentimentos Mágoas Ódios Frustrações E complexos Conciliar as relações Na família No trabalho E nas comunidades Enfrentar Com sabedoria E serenidade Os desafios Do dia a dia Ser mais saudável Alegre Livre Feliz O início Das oficinas Vai ter em março Agora E agosto Milhares de pessoas Se beneficiaram Participando das oficinas De oração e vida Para adultos Para jovens Adolescentes Crianças E curso de casais Para casais Então Olha aqui O grupo Shalom Está convidando você Viva você também Os efeitos De uma vida Pautada na oração Afirmação De personalidade Maior serenidade Visão ampla E realista Dos problemas Eficiência Multiplicada Enfim Um crescimento Da vitalidade humana E sobrenatural Telefone Para contar Para saber mais informações 99510 5228 Anotou aí? 99510 5228 Tá bom? A oficina começa agora Quarta-feira Dia 20 Na comunidade Shalom Tá bom? Então apresse-se Inscreva-se Eu fiz É um curso muito bom Me parece É uma vez por semana É uma vez por semana só Você participa Você faz a sua introspecção Sua reflexão Sua espiritualidade É muito bom Que Nossa Senhora Interceda por nós Shalom A paz de Cristo Para você que acessa O blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom A paz de Cristo E aí E assim ficou pronto.